Com, com, com E aí vocês delícias que me aceitam aqui quem me fala Helkilex trazendo mais um vídeo pra vocês E manda saber se eu tô trazendo um bug aqui do mapa oficine Pra votar aí o canal, eu tô trazendo um vídeo bem rápido, beleza Porque eu parei com o canal, eu tava desanimado, mas agora eu vou tentar voltar aí Pra ver se o feedback do canal aumenta, sei lá, beleza Então eu vou mostrar o bug pra vocês aqui No level aqui é 65 Eu tô jogando strike O bug é por aqui, ó Bom, você vai chegar por aqui, ó Aí você vai vir aqui e olhar pra cá, ó Não é bug de entrar dentro da parede, nem nada disso, beleza Só um bugzinho aqui, ó E que espero que os desenvolvedores tenham que resolver esse bug aqui Porque eu achei esse bug aqui, porque eu tava jogando aqui com os caras aqui Aí pá, eu vim por aqui Tem um cara ali, aí eu pá 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 Aí deu uma largada e subiu a câmera aí A gente não sabe o que aconteceu, tá ligado Ó, será que eu consigo me bugar aqui, ó Oh, oh, mano Olha Que foda Olha Ah, mano, tá tudo bugado, velho Bom Vocês tão vendo, né Que essa parte aqui tá tudo bugado Então esse é o bug E bom Próximo vídeo, galera Eu acho que eu vou trazer uma gameplay Beleza Trazendo a gameplay Pra vocês aí E é nóis, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de dar o like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Será que aqui pega? Vem Pega, aí, ó Bom, tá tudo bugado, mano Então espero que os desenvolvedores resolvam esse bug, beleza Falou E fui, né Meta um dedo no like aí, mano Pela minha volta aí E comenta aí o que você acha do vídeo Esse bug aqui não é um bug Pra você usar Pra ele matar na galera, mas É um bug chatinho, tá ligado Porque você pode tá jogando Aí sem querer dar uma alagada Você olha pra frente Pra Pra cima E chega um like e te mata E você não consegue revidar por causa do bug Te atrapalhou e tal Tudo bugado Bom, parece que só Não Pega também Bom, é isso, galera Falou e fui Pera, 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 pera Você já viu minha peça? Essa peça aqui que você queria